No caso sustentam tantas vindas o prazer És uma lagoa bela, teus mangues abissais Cercada de mistérios do mar, favelas cuqueais Cercada de mistérios do mar, favelas cuqueais Olha o sururufez, olha o sururufez Mororó a cara dela, moças de irmã ninguém vai querer Mororó a cara dela, moças de irmã ninguém vai querer Olha o sururufez, olha o sururufez Mororó a cara dela, moças de irmã ninguém vai querer Mororó a cara dela, moças de irmã ninguém vai querer Mororó a cara dela, moças de irmã ninguém vai querer Prazer, mesmo tendo suas forças sugadas pela alma de condição Como o manucá se entrega, faz da lama nascer o sururo Como o manucá se entrega, faz da lama nascer o sururo Olha o sururo feliz, olha o sururo feliz Pororó a caravela, ouça-se rima de quem vai querer Pororó a caravela, ouça-se rima de quem vai querer Olha o sururo feliz, olha o sururo feliz Pororó a caravela, ouça-se rima de quem vai querer Pororó a caravela, ouça-se rima de quem vai querer Música 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 A gente está falando também, o bem, as coisas, a gente está se acostumando, vamos tentar fazer o que a gente fala aqui do programa de identidade que recebe hoje, Deus Chumuta e Cadê Ávila. Vamos fazer uma festa muito bacana no mundo, na Jatiúca, bem próximo daquela igreja, igreja como é daquela igreja? Igreja, né, que tem a Ávila principal, da Ávila Rosa, tem um bar que está muito movimentado, começando, né, o ávila todo. E amanhã, dois de minuto, vai tocar lá a voz violenta, o ávila de cabelo, o ávila, o aniversário de mais longe, o beijo final de saída, o aniversário de cara amanhã, mas primeiramente, dois, cara, muito boa tarde, meu querido. Valeu, meu querido, boa tarde. É isso aí, dois que também tocou ontem, né, não foi, cara, você tocou no Centro Regno, né. Vale a pena destacar, porque eu tenho minha propaganda, minha influência, mas essa casa, essa pizzaria recebe músicas, ela me deixou muito tempo. Você tem uma programação semelhada, eu acho que de segunda a segunda, porque não tem música lá. Todo dia tem um violão lá, do Padgett, costuma tocar muito lá, em breve. Sexta, eles estão fazendo, assim, um projeto que é com bandas mesmo. Na dia de sexta, é o projeto Sexta Livres, que eles levam mais bandas, durante a semana é mais voz violão, né. Esse é o dos que teve lá ontem, tocou, e eu sei, o filme é muito bom, né, porque eu já acho doce. Muito bom demais. Sexta Livres, chega bem mais perto, né. Muito demais, ali. Deixo, é um grande, muito das antigas aqui, que tá fazendo o seu sonho, eu conheço deixando muito tempo. Inclusive, a gente chegou até morrer um pouco, aí veio o próximo, né. Verdade. Aí, na garçantota, praticamente, ele morava em cima do outro, né, em cima do quarto, né. E veio o próximo, né, e daí, ali, 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 ali. Ali, 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 ali re Gumbase saia sem ter fome, cheia pra chegar no microfone Boa tarde Boa tarde claro Ruim um 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 uh um 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 de vó sem um 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 uh um um de vó pois é é, numa rua a cada um encontro a comida, sei a ural o que me convidei eu Wirtschaft sdc me interro ai ai eu vamoscriptions emvação ai ai um塔Inue no filme o que eu vejo hoje é 3 ai você vai Aí depois eu expliquei, eu venho no aniversário, eu adoro, eu tenho tudo certo. Daí eu cheguei na galera pra dar um braço, pra terminar e fazer a música que a gente pode fazer. Esse é o Inclusive Encontros, que é o nome do seu jogo, do seu jogo, desenho Encantos. Encantos, é muito parecido, mas são a parte de Encontros e Encantos. Encontros e Encantos, é muito bacana, né? Eu convido a vocês dois, foi um de vocês terem aceitado, porque já vinha no programa, né? Na outra sábado, na profeta praça, voltando aqui em vez, fico muito feliz. Eu gosto de estar especialmente com vocês, vocês tocando junto agora, foi muito bacana. E o tabu não joga bater o récord aqui de fracasso duas vezes. O Deus chegou a ter vez no Marelo, foi Deus, foi a primeira vez no Marelo. Eu fui na primeira, lá na primeira. Quando a rádio era na Pitanguinha, né? Vinha na Pitanguinha e depois doar para o bebedouro. Porque o tabu não tem certa história, não é muito ouro, né? Mas a gente já participou de outra rádio comunitária, né? Acesso do Tabu não tem o conteúdo dela, você vai saber de tudo. Eles vão estar aqui, muito bem na Vaz da Fim, no Bebedouro. Um lugar muito bacana, né? Eles vão estar até mais próximo da comunidade, né? Tem uma visão muito maravilhosa. Quem não conhece a Associação de Moradores do Bebedouro, assim que tiver um tempinho, aqui no Sul, tem uma visão maravilhosa. Eu acho que não é possível ser a Associação de Moradores do Bebedouro, são pessoas privilegiadas, tem essa visão maravilhosa. Quando for 5h20, pessoal, vai para a janela que você vai ver tudo. 5h20, 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 né? 1h20, 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 1h40. Vai ser uma visão espetacular, e vamos tocar o som, né? O Som de Deus, que é mais assim, não rolar muito, com certeza. No Brasil, não rolar esse som, não rolar muito. Vem, viu, cabelo, já tomei a minha noita. Ah, o Sete já. Vem tocar agora, um beijo e com meu Brasil. O que euروide? Vai, 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 vai. Não rolar muito? Já. Cê. 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 Faz a morte do meu peito Brasil, meu Brasil Sou buraco, sou guerreiro Você precisa conhecer o brasil Um país igual a esse O seu povo cabelo Você precisa conhecer o brasil Um país igual a esse O seu povo cabelo Não faz que rouca Não faz que rouca Não faz que rouca E o seu bar É a paz que rouca Não faz que rouca Não faz que rouca Não faz que rouca E o seu bar O sangue está em nossa cor Está na nossa comida Está em cima do povo Está por outros estados Contagiando o povo Contagiando o povo O sangue é o Brasil O meu Brasil Salve o sal Bate forte no meu peito Brasil O meu Brasil O meu povo Sou buraco, sou guerreiro Você precisa conhecer o brasil Um país igual a esse O seu povo cabelo O seu povo O meu povo O seu O meu povo São buraco, sou guerreiro A nossa comida Vai em cima do povo Chapa todos os lados Protagia do povo Protagia do povo Brasil Meu Brasil Salto o sal Bate o corte do meu bem Brasil 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 Sou o braço Que é o mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que os pares são muito difíceis, mas é complicado trocar música própria e tal. Eu perdi esse show que a música está gravada, a gente vai fazer, eu vou fazer mixagem para a rádio. Eu acho que todas as bandas, inclusive, não me toca aqui, porque as bandas que não estavam lá, quando eu tocando, eu tocando vários. Eu estava lá, quando eu tocando o som, e as bandas gravaram, quando eu estava saindo do Carnaval com o Polo Alternativo e tal, eu estava vendo as músicas dos grupos que tocaram lá, e eu pergunto a música legal. Daí a Dona Maria está também buscando a reconstrução do Carnaval. Acho que o show do Carnaval teve muita música, eu quero uma coisa mais, uma galera nova que chegou, o Edu, o Edu e tal. Eu to possível uma guitarra? Possible. Deixa eu não jogar. O pensado de guitarra em casa só é assim. Caraca! Ele tem umas férias de guitarra, vocês ficaram na paz, vocês guitarra em casa. E eu vou guitarra porque eu estava fazendo uma coisa dele, o meu pai de Nova Nilo, e o Arthur, que é um das figuras do Horace Babine e tal, está trazendo a ele os seus insetos como posições novas. Então, acho que o Edu também compõe, e cada um compõe, eu acho que daqui a película está rolando coisas lindas aí para 2015, mas não posso falar muito de coisa linda. E a sintonia com esse rapaziada do Edu, eu acho que, assim, maravilhamente, agradeço ao convite, né? O Dojo fez um convite que eu estava atacando com ele, que nada por acaso, acabou acontecendo no dia do aniversário e tal, eu estou, estava toda uma energia muito boa desse convite, acho que vai sair um convite muito legal. E, enfim, eu não vou ver o que é que rola, mas, assim, a música, esse sentimento, o sentimento está muito legal, assim, em relação a essa possibilidade não, né? O Dojo não estou brigado. Agora eu vou tocar um som aqui, né? Então, no meu nome, nesse momento, eu vou tocar um som chamado Pico Pá, né? Eu acho que ele vai mudar o nome do sucedu, até o final do programa. Eu toquei aqui, deixe, daí a gente vai até já, porque eu me deite, dá, 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 dá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 5 horas e 12 minutinhos Voltei aqui só pra dizer Que a gente vai com um rápido golpe de apoio cultural E a gente vai tojar com muito mais Música no programa Identidade A lua, lua, lua Mas melhor, a lua Foi uma emissora da Associação Comunitária A Voz de Criador A Voz FM A Voz FM Apoio Cultural Fico Propaganda Gravações para rádio, bicicleta, carro de som e eventos Fone para contato 8817 9453 8817 9453 Fico Propaganda A Nossa Voz A Voz FM Mabureira Oliveira Aproveite nossas promoções Mabureira Lista E Maçaranduba Temos telha colonial, lista e de primeira Tudo para sua construção Areia, traços, cimento, brita Tijolo, material elétrico Hidráulico Acertamos todos os cartões e créditos Mabureira Oliveira Avenida de Jornal Fragoso Apeamento Jardim da Tropa dos Dois Quadra F3, número 3 Em Chanda Jaqueira Enchandra Jaqueira Fone 3358 Ladeira Professor Benito Silva, número cento e três, Bebedouro, em frente ao sermáforo. E atenção, o supermercado bom de preço está com promoções todos os dias. Vá e comprove, supermercado bom de preço, menor preço e melhor qualidade. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Apoio a voz da Filipe. Aqui só toca. Sucesso. Apoio a voz da Filipe. Ladrão de galinha, ladrão da nação, ladrão de galinha, ladrão da nação. Qual a diferença, qual a diferença, qual, quanto a ofensa. Não se ofenda, não se ofenda, não se ofenda, não sem alimento. Outro compra com cartão, não tem documento, outro olha do avião. Um está com bolso furado, para outro papel do reclão. Um montador da feliê. Ladrão de galinha, ladrão da nação, ladrão de galinha, ladrão da nação. Qual a diferença, qual a diferença, qual, quanto a ofensa Não se ofenda, não se ofenda, para uma cadeia, para outra reeleção Vem cair na fé, outro olhar do avião Um diz que é um mal entendido, resta outra boca do porão Um tem medo, outro é a medida, ainda fica a gente na televisão Vote em mim, meu nome, Chacha, Chacha de Lasto 171, eu vou cuidar da sua saúde pública Eu vou cuidar do seu dinheiro Ha! Vote em mim, não se esqueçam Chacha de Lasto, 171 Ladão de galinha Ladão da nação Ladão de galinha Ladão da nação Qual a diferença, qual a diferença, quanto a ofensa, não se atenta não Ladão da nação 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 Vê se não some, não desaparece Me manda notícia posso precisar Falar com você, estar com você E gosto dele, a gente se molhar Quando você voltar pra cá O coração que eu quero ter no seu Eu vou ficar em paz Até amanhecer Vamos, temos pouco, tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo novo Fico a certo a qualquer outro E me canto pouco a pouco Embora um pouco antes Só nos temos pouco Tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo novo Fico a certo a qualquer outro E me canto pouco a pouco Embora um pouco antes E se não sou O que desaparece Me manda notícia Posso precisar Falar com você Estar com você E o gancho doi A gente se molhar Quando você voltar Trata no coração Que eu quero por você Eu vou ficar em paz É amanhecer E aí Vamos, temos pouco, tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo novo Fico a certo a qualquer outro E me canto pouco a pouco Embora um pouco antes Vamos, temos pouco, tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo novo Fico a certo a qualquer outro E me canto pouco a pouco Embora um pouco antes Quando você voltar Trata no coração Que eu quero ter você Eu vou ficar em paz Até amanhecer E aí Nós estamos Tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo novo Fico a certo a qualquer outro E me canto pouco a pouco E me canto pouco antes Nós estamos Tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo novo Fico a certo a qualquer outro E me canto pouco a pouco Embora um pouco antes E aí 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 Sem seus olhos, sem sua boca, sem seu coração Sem seus olhos, sem sua boca, sem seu coração Sem seus olhos, sem sua boca, sem sua boca, sem sua boca, sem sua boca Para a Camila, que vai estar no CD Encantos Que já já vai estar disponibilizado na internet Na internet, isso mesmo foi o primeiro passo Exato, no primeiro evento a gente vai estar lançando online E de acordo com as possibilidades, a gente vai lançar ele em matéria bruta mesmo Vai sair, para ver a minha identidade, a Leona vai tocar mais umas músicas Rápido, a gente vai deixar para ser despedido Vivendo agora com muito ação, plantar e colher A gente volta já Eu não gosto de cantar, para quem não quer escutar o que é ser bonita Preste muita atenção, tua mente é salvação, da sua própria vida Tenha orgulho de você, seja o que quiser ser Não me diga mais crítica O preso pobre vai crescer, vai ser melhor que você Dentro da política Patar e colher É a história de um poder que sou errado Foi de sonho, de ser o progredor O preso pobre vai crescer, vai ser o progredor E o problema não está na dor Não está na dor Não está na dor E pra fazer barulho não é falsidade O Brasil é o culpado por não ter significado A diversidade Não está na dor Não está na dor Não está na dor A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti